Ah, que bom que você veio! Hoje eu vou falar o nome de algumas pessoas importantíssimas. É, Cidinha Vieira, Malu Martins, Jeff Dixon e Lotário Krauser. Você conhece alguma dessas pessoas? Não? Que pena, porque são pessoas importantíssimas. Sabe quem são? Os meus mentores, pessoas que eu escolhi para ouvir os seus conselhos. Numa sociedade que despreza o conhecimento das pessoas idosas, fica realmente muito difícil crescer, se desenvolver como ser humano, como ser social e principalmente na sua carreira profissional, se você não der atenção para as pessoas mais velhas. Não olhar para a história de vida de outras pessoas, os sucessos, os fracassos e aprender com essas pessoas. Então, não despreze o conselho da professora universitária, nem do diretor de empresas aposentado. Ouça essas pessoas, eleja os seus mentores. Mas você não vai eleger um mentor simplesmente mandando um e-mail pedindo alguma coisa. Não, é preciso se mostrar atento, disponível, sobretudo para ouvir e aprender. Eu sou Débora Martins, essa é a minha dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então leve para a sua empresa energia, motivação e criatividade. Contrate nossos cursos e palestras. Acesse o site www.deboramartins.com.br